A Igreja já se organizou novamente para um sínodo. Concluímos em enviar a síntese de todas as contribuições que vieram das paróquias de todos os lugares. Sem dúvidas, foi bom o caminho realizado. Na entrega do símbolo do sínodo estávamos em 1552 pessoas. Foram muitas. Todas as paróquias fizeram e enviaram as consultas. Não importa tanto o que farão com a síntese, o importante foi a nossa participação. A nossa participação. O nosso interesse. O sentirmos-nos agraciados como parte de um povo imenso. Partimos de um pequeno grupo para depois se espalhar pelo mundo todo. E vão fazendo síntese até chegar em Roma. Agora o caminho é diferente. Dos pequenos grupos para as grandes ideias. O importante é caminhar, participar e falar. Dos pequenos grupos para as grandes ideias. Foram dez as perguntas realizadas pelo sínodo. A primeira, talvez a mais importante, é que, aspas, o caminhar juntos se dá nas celebrações litúrgicas e festas da igreja, nos momentos de oração comunitária, nas ações das pastorais e movimentos, na organização harmônica das paróquias em decanatos, havendo uma ampla diversidade de iniciativas que são levadas adiante com muita seriedade, com muita dedicação pelos fiéis, testemunhando uma profunda experiência de fé e um vigoroso senso eclesial, fecha aspas, todo esse texto citado tão importante. Na conclusão, nós reconhecemos que o intuito está no desconhecimento dos fundamentos da espiritualidade cristã e do sentido do ser igreja. Olha que importante isso. Lembro-me de que este foi bastante focado. O que fazer se eu não concordo com a visão de mundo da outra pessoa? Foi muito trabalhado isso. Como foi interessante a coragem diante da realidade que nos pede que são críticas dolorosas que teremos que assimilar no futuro próximo e, quiçá, colocarmos como meta de conversão comunitária, entre aspas, muito bom. Muita humildade que nos ajudaram em quase todas as paróquias e que ficou muito claro que não puderam ser ignoradas do oravante. As alegrias inesperadas, assim, entre aspas, como a participação expressiva dos fiéis nas celebrações e a manutenção do dízimo como doação para as nossas oferendas. Queridos irmãos e irmãs, sobre vocês todos invoco a proteção e a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.